O que é a igreja? Além do que a gente pensa. E com toda a sinceridade do meu coração, eu quero dizer para vocês que essa igreja, ela existe não por minha causa e da Lilian. Nós só fomos um instrumento, como muitos outros também se tornaram. É a palavra de Cristo, que diz que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. São as palavras de Cristo que sustentam essa igreja. Então eu quero declarar para vocês que eu não tenho medo de nada que possa vir a acontecer. Porque em perseguição a igreja se multiplicou. Se levantou o império romano mais poderoso dos impérios e não pôde com a igreja. Então eu quero te dizer que o senhor dessa igreja é Jesus. A igreja é dele. Mas nós todos temos a honra de fazer parte deste grande chamado de invadir as portas do inferno. Amém? Essa semana, esse mês, nós tivemos uma história para contar. Cada semana o tema do culto foi um tema específico que conta a caminhada de um peregrino. E hoje, como é o último culto do mês, me foi dada a incumbência de pregar a respeito da glória da vida do peregrino e também desta vitória que é consequência de caminhar a caminhada da fé. Portanto, o título desta mensagem que eu vou compartilhar com vocês é Os Três Fundamentos da Igreja Vencedora. Todo mundo gosta de ganhar, não é? Todo mundo gosta da vitória. A vitória é perseguida por todo mundo. E não só a vitória, mas a glória que vem como consequência dessa vitória. Mas a verdade é que a vitória desse mundo, gente, ela não é perfeita. Porque para alguém vencer, muitos têm que perder. Não é verdade? Então, um fica feliz numa Olimpíada, talvez três ficam felizes. Mas o que chega em quarto, apesar de ter sido extraordinário, é visto como um fracassado. Se você pensar do ponto de vista financeiro, de conquistas profissionais, poucos vencem e a grande maioria perde. A vitória desse mundo é incompleta também, porque ela não é eterna. A vitória conquista, a glória que você pode ter num momento, ela pode ser esquecida anos depois. A vitória também não é completa e não é perfeita, a vitória desse mundo. Porque muitas vezes ela vem com um custo muito alto. O camarada vence na vida profissional, mas perde a sua família. Ganha dinheiro, mas perde saúde. Em todos os lados que você pensar e refletir, você percebe que a vitória desse mundo, ainda que seja highly recommended, como se diz no inglês, altamente recomendável, todo mundo luta por ela, briga por ela. Você, quando olha para a vida destes chamados vencedores, que tem glamour, que tem glória humana, muitos deles se drogam, se prostituem e até se matam. Hoje eu quero falar para vocês, de um estado que a igreja tem, que é mais do que vencedores. Uma vitória que é eterna, que é perene, que traz uma glória que não pode fenecer e não pode ser roubada. E eu quero refletir com vocês, num texto, que está em Romanos capítulo 8, versículos 26 a 39. E eu quero aqui falar sobre três fundamentos, desta igreja vencedora. Porque, na verdade, ela é mais do que vencedora em Cristo Jesus. A primeira vitória, o primeiro fundamento que eu quero te contar, ele é absolutamente democrático, porque é para todo mundo, é para pobre, para rico, para jovens, para velhos, para países de primeiro mundo, de terceiro mundo. Todos que se colocarem debaixo ou em cima deste fundamento, serão mais do que vencedores. O primeiro deles é, todas as coisas, repita comigo, todas as coisas, trabalham conjuntamente, para aqueles que amam a Deus. Olha que coisa linda, gente. Isso significa, que até mesmo as piores coisas que acontecer na vida de um crente, trabalham a favor dele. Você crê nisso ou não? Até o pior, pode redundar em algo bom. Até mesmo as coisas inesperadas, que você nunca imaginou que pudessem acontecer. E que provocaram impactos negativos. Até isso, como uma pandemia, acaba redundando para o bem e para o melhor. Até mesmo as coisas que nós odiamos, que nós jamais escolheríamos, elas vão cooperar para o bem. Essa é a promessa de Deus. O versículo 26 de Romanos 8, diz assim, Também o Espírito, diga o Espírito, semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Não é na tua força, meu querido. Não é na tua habilidade. Quando você aceita Cristo como seu Salvador, o poder do Todo-Poderoso, o Espírito de Deus entra na tua vida. Agora você não está mais sozinho. Agora você tem o próprio Deus intercedendo por você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, gente, a primeira garantia de que essas coisas vão dar certo, é que o próprio Deus está presente. Diga assim, o próprio Deus está comigo. Na hora da necessidade. Paulo está dizendo aqui, que nós temos fraquezas. Quantos aqui conseguem reconhecer a sua fraqueza? Porque tem gente que acredita que não tem fraqueza. Tem gente que está no auge da juventude, as coisas estão todas dando certo, mas acredita em mim. Vai chegar uma hora que não vai dar tudo certo. É parte da vida. Ah, está amarrado. Não, não está amarrado. É a vida. É uma doença que acontece, é uma morte de alguém querido, é uma bancarrota, é um desemprego, é uma pandemia. Nós somos seres efêmeros. Mas, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Por quê? Porque o próprio Deus dentro de nós, é aquele que intercede por nós, das nossas fraquezas. Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Você pode dar uma glória a Deus aí? Então, eu quero dizer para você que, talvez você seja um crente fiel, mas que seja uma pessoa simples, que luta no dia a dia para pagar suas contas, e que aos olhos do mundo é um fracassado, mas não é. Sabe por quê? Porque, como diz Romanos aqui, sabemos. Essa é a diferença do crente. O ímpio, ele se fia, ele se escora, em cima do quê? Do sucesso, da aparência, do dinheiro, do ter. Mas, quando vem aquele inimigo que ele não enfrenta, ele desespera, ele puxa cabelo, ele grita, ele quer se matar. Mas, nós não. Nós sabemos de uma coisa. Que todas as coisas, cooperam para o bem, daqueles que amam a Deus. Amém, irmãos? Então, quem é que é vencedor aqui? A vitória do crente, não é efêmera. A vitória do crente, é que ele passa pelas mesmas dificuldades, mas passa diferente. Eu falo com centenas de pessoas, todos os dias, respondo, pedidos de oração, mas eu vejo tanta coisa maravilhosa. Gente passando por lutas, mas com o coração firme em Deus. Louvando, exaltando. Gente que pode não ter tido toda a educação do mundo, mas tem profundidade, tem densidade, tem fé verdadeira. Enquanto outros, tem tudo o que a traça come, e são vazios. São ocos, superficiais. Segundo fundamento, queridos, de uma igreja vencedora. Eu digo isso, porque esse deveria ser o cor, o tema, a convicção, a fé de todo crente. Cuidado, quando os teus olhos são desviados do Deus da glória, para a glória efêmera desse mundo. Cuidado! Porque um dia você tem, outro dia pode não ter. Como diz Jesus, louco, esta noite te pedirão a tua alma. O homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, que vale para ele. Então, eu quero dizer para você, que nós estamos debaixo de uma promessa, de um decreto. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E eu quero te dizer uma coisa, mesmo quando impérios se levantaram contra a igreja, como o Império Romano, por exemplo, a igreja floresceu, ela se multiplicou, ela explodiu, por quê? Porque ninguém pode parar um decreto do próprio Deus. Eu não estou aqui dizendo, enaltecendo pobreza, enaltecendo e dizendo que riqueza é algo ruim. Não! Eu estou dizendo, que não importa a situação que tenhamos. Paulo disse, eu sei viver de todo jeito, eu sei viver na abundância, e sem viver na privação. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Ora, meu irmão, quem é que pode dizer isso? A não ser alguém que sabe, que ele é mais que vencedor. O segundo fundamento de uma igreja vencedora, é que se Deus é por nós, então, quem será contra nós? Versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E aí Paulo elenca aqui, algumas situações adversas. Ele fala, nem acusações. Romanos 8,33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que os justifica. Você sabia que hoje, Satanás, o acusador, todos os dias, ele acusa você? Apocalipse 12 diz que ele vai ser expulso um dia, e nunca mais ele vai poder chegar na presença de Deus, para nos acusar. Mas hoje ele acusa. Mas o que que Paulo diz? Quem intentará acusação? Quantos aqui, já foram acusados pelo diabo, por algo que fizeram? E você já abandonou aquele erro, já abandonou o pecado, e ele continua te acusando. Você tem que aprender a dizer para ele, vai falar com o meu Senhor. Não é comigo que você tem que falar, vai falar com ele. Porque eu creio em Jesus, e justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Amém, irmãos? Dá um grito de júbilo aí, igreja! Nem acusações, nem condenações. Versículo 34, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, qual está à direita de Deus, e também intercede por nós. Gente, os tribunais humanos, Jesus nem sempre são justos. Alguém aqui está me telefonando, vem agora, né? Pronto, acabei de desligar. Quem os condenará? Você sabe o que Jesus é para aquele que crê nele? Advogado. Você sabe o que a palavra advogado significa? Vocar é chamar, e ad ao lado. Querido, você tem duas maneiras para encontrar com Jesus, quando terminar essa vida aqui. Uma delas, é como seu juiz, e ai daqueles, que não aceitaram como seu advogado. A segunda delas, é como um advogado. Como juiz, você está lascado. Mas como advogado, ninguém há de te acusar, e te condenar, porque ele já pagou o preço. Glória a Deus! Então, quem é que é vencedor? Quem é que é vencedor, se não aquele que crê nele? Nem os piores problemas dessa vida, gente. A verdade é essa. Romanos 8, 35 e 36, diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Repita comigo, a vida tem tragédias. A vida tem tribulações, tem angústia. A vida tem perseguição, tem fome, tem nudez, tem perigo, tem espada. A vida permite, muitas vezes, que servidores de Cristo, adoradores de Cristo, sejam mortos. Irmãos, portas abertas, está mostrando. Hoje, no Afeganistão, já estão sendo perseguidos. Já estão sendo buscados, pegando os celulares das pessoas, e pessoas que têm Bíblia no celular, são identificadas como cristãs, e estão sendo espancadas. Sabe-se lá, se já não estão sendo mortas. Isso faz parte da vida. contudo, a Bíblia diz, que nós somos mais do que vencedores, em Cristo Jesus. Porque se esta vida aqui acabar, nós temos a vida eterna. Amém? Então, quando você perde uma pessoa querida, não se desespere, não é o fim. Então, quando algo acontece, que você não espere, não se volte contra Deus. Porque a Bíblia diz, que a leve e momentânea tribulação, não há de se comparar, com o eterno peso de glória. Ou seja, a palavra de Deus está dizendo, que a tribulação é leve, e a glória é pesada. Aliás, a palavra, cavode, é peso. Eu sou cavéria, anica velho, eu sou pesado. Mas a palavra glória, é peso, porque originalmente, significava, a honra que se dava alguém, peso em ouro. A nossa, momentânea, tribulação, não se compara, com a glória eterna. A nossa leve tribulação, não se compara, com o eterno peso de glória. Amém, igreja? Então, quando você está no meio da guerra, da angústia, da tribulação, eleva os teus olhos, para os montes, de onde vem o meu socorro? Vem do Senhor. Deus vai reverter a tua sorte. Amém, igreja? Ele vai mudar a tua sorte. Apóstolo Paulo, na segunda carta, aos Coríntios, capítulo 4, verso 7 e 10, ele diz, Temos, porém, esse tesouro, em vasos de barro. Diga assim, eu sou de barro. Tem muita gente, que pode até acreditar, que não é. Mas você é barro, meu irmão. É barro. Pode ser bonitão, pode ser cheio de glamour, né? Pode ser uma pessoa famosa, chique, olha lá, milhões de seguidores, barro. Pó. Vai voltar para o pó. Amém? A morte é inexorável, meu irmão. A menos que você esteja no dia do arrebatamento, você vai morrer. E a morte revela para nós, como nós somos. Fracos, somos barro. Você olha para uma árvore, que vive mil anos, você fala, meu Deus, eu sou um verme. Temos esse tesouro em vaso de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Querido, quando você aceita Jesus, o Deus da glória, passa a habitar em você. Então, quanto mais barro você for, mais ele vai brilhar. Agora, quando você começa a virar a porcelana, ai, todo dói, rachou a porcelana. Vai rachar. Porque no fundo, você é barro. Só que Paulo diz assim, temos esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Por isso, em tudo, e ele está falando dele ali, porque, quando eu leio esse texto, eu falo, Deus, graças a Deus, que isso não se aplica a mim, porque eu não sou atribulado em tudo. Em tudo somos atribulados, porém, não angustiados. Perplexos, porém, não desanimados. Perseguidos, porém, não desamparados. Abatidos, porém, não destruídos. Levando sempre no corpo morrer de Cristo, para que também a sua vida se manifeste em nós. Eu tenho pedido a Deus, Senhor, não importa em que momento da minha história eu esteja, se seja no momento de glória, de vitória, de prosperidade, ou no momento de perseguição, eu quero viver de maneira que a tua glória seja revelada na minha vida. E esse é o chamado para a igreja, irmãos. O chamado para a igreja hoje, não é se adaptar ao mundo, não é se amoldar ao mundo, não é pegar o sistema do mundo e tentar adaptar a mensagem do Evangelho. Não! Você ainda deve ser luz a brilhar nas trevas e nós estamos vivendo num tempo em que a treva está cada vez mais treva e a luz precisa brilhar mais e ser mais luz. Amém, igreja? Então você que é cristão peça isso para Deus porque Ele vai revelar a tua vitória na glória de Deus na sua vida. Terceiro fundamento para uma igreja ser vencedora para que tenhamos uma glória eterna é que tudo isso acontece por causa de uma coisa por causa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Romanos 8 37 a 39 diz assim em todas essas coisas porém somos mais do que vencedores diga mais do que vencedores por meio daquele que nos amou porque eu estou bem certo de que nem a morte e nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir nem os poderes nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor Uau! Uau! Eu não sei se você entende isso dá uma glória a Deus aplauda o Senhor glorifique a Deus Irmãos tem pessoas que ouvem essa mensagem milhões de vezes e não creem você conhece alguém assim? você prega e o cara não quer você dá o testemunho a glória de Deus se manifesta e o cara não crê quantos aqui creem? Sibilisca fala eu creio aleluia portanto quem é que é o vencedor aqui quem é que é o vencedor aqui você pode passar essa vida aqui 70 anos 80 anos passando por lutas e guerras mas e quando acabar isso aqui você terá eternidade para estar engolfado no amor de Deus amém igreja então quem é que é o vencedor? Paulo nos apresenta aqui 10 potenciais adversários de uma vida de vitória ele apresenta em 4 pares e 2 sozinhos ele diz assim ele começa dizendo nem a morte nem a vida bom se nem a morte nem a vida pode separar o amor de Deus então o que que pode? nada agora porque morte? porque a morte é um grande adversário gente por conta da sua inevitabilidade ninguém vai se livrar da morte olha para o irmão do teu lado e fala você vai morrer um dia mas nem a morte pode separar do amor de Deus porque quando você morre Deus continua te amando mas a vida é citada também porque a vida pode ser dolorosa às vezes gente nós que vivemos aqui no mundo ocidental tranquilo com liberdade a gente não sabe que é isso gente não sabe que é isso aqui tem gente gorda aqui tem gente sedentária aqui tem de tudo que é ruim por quê? por conta de uma vida fácil vai lá para o meio da biafra para ver se tem gordo ai eu preciso fazer uma dieta não querido não tem dieta lá lá você tem que comer o que tiver entendeu? então assim a vida para algumas pessoas no nosso planeta é terrível mas mesmo estes que estão lá que são de Jesus são amados por ele Deus não é responsável pelas maldades do ser humano mas Deus ele está com aqueles que são seus mesmo nos lugares difíceis Cristo nos dá esperança de vida eterna esperança que nos dá força que nos dá perseverança para enfrentar a vida e tem muita gente que aos olhos do mundo é perdedor mas que aos olhos de Deus é vencedor porque vai receber a coroa da justiça que o Senhor o justo juiz me assegurou e me dará no dia da sua vida depois ele fala de anjos e principados eu entendo aqui que ele está falando de diferentes classes tem aqueles demônios que você luta todo dia contra ele é aquele demônio que te pega no trânsito que você quer bater no cara que te fechou e tem os demônios os principados e potestades que são aqueles que querem destruir uma nação mas a palavra de Deus está dizendo que nem anjos nem principados diga nem anjos nem principados por quê? porque ainda que sejam poderosos eles não podem me destruir ainda que eles sejam invisíveis para nós não são para Deus ainda que eles tenham tentos malignos serão desbaratados na sua vida glória a Deus depois ele fala nem coisas do presente nem do por vir e aqui ele está falando de aspectos temporais eu fico curioso dele não ter citado o passado né gente porque tem tanta gente que luta por conta do passado né está preso ao passado ou porque foi tão bom ai no meu tempo ai que saudade não vive o presente nem o futuro porque está preso no passado e outros ficam presos no passado por quê? porque estão cheios de amarras de feridas de lacunas ai eu não fui amado ai meu pai não me amou Paulo não usa isso aí não porque a verdade gente quando o pau come esse negócio de ai estou deprimido quero me matar isso é cor de rico que o cara que está morrendo de fome ele luta para viver fizeram uma pesquisa lá nos países nórdicos né finlândia suécia na classificação de felicidade eles são os primeiros de cada três adolescentes que morrem um se matou tem tudo e não tem nada está vazio então a verdade gente é que nós temos que lidar mesmo é com o presente que o futuro e com o futuro porque o passado é inexorável já aconteceu não vai mudar já foi finito amém ou não? então para de frescura de ficar olhando para trás pensa no presente e no futuro porque tem um Deus que é com você que é mais do que vencedor e quer te dar vitória e Paulo está dizendo nem o presente nem o porvir as guerras que você tem que enfrentar hoje são de hoje o passado já morreu quem não tem feridas irmãos eu já tive muitas e durante anos da minha vida eu ficava lambendo a ferida eu sou assim porque meu pai não me amou chegou uma hora que eu desculpem enchi o saco de ficar chorandinho eu falei eu vou levantar minha cabeça e eu vou para as frente porque eu quero vencer nem o presente nem o porvir eu não sei o que vai acontecer com o Brasil ano que vem quer saber? não faz diferença para mim porque o meu Deus é mais do que vencedor o meu Deus é mais do que vencedor não me eximo das minhas responsabilidades mas não acredito que a vitória de A ou B é que vai determinar a minha felicidade eu vou pregar o evangelho e vou falar de Cristo de um jeito ou de outro porque o meu Deus é mais do que vencedor em Cristo Jesus então os erros do passado Jesus já perdoou as lacunas ele quer preencher o presente e o futuro eu posso tomar decisões que vão determinar o meu destino então está na hora de você meu querido que está sendo muitas vezes avassalado por pensamentos do inimigo você dizer quer saber eu sou crente meu nome está no livro da vida quer saber eu vou fazer aquilo que Deus tem para mim eu vou viver a vida ah não me quer tchau tem quem queira ah você não quer me perdoar dane-se tem quem perdoa eu vou para adiante porque Deus é comigo se Deus é por nós quem será contra nós está na hora da igreja toma posse desse poder irmãos não seja arrestado não seja refém de ninguém Deus Deus é com Deus é com então por isso nem o presente nem o porvir depois ele fala nem poderes e eu não tenho dúvida que Paulo aqui ele está se referindo a dois poderes ao poder humano ele estava vivendo no meio do império romano o império romano foi cruel com o cristianismo perseguiu matou fez de tudo expulsou de Roma os cristãos então certamente Paulo entendia o que era o poder humano e nós também vivemos em circunstâncias onde há poder humano mas há poderes espirituais também então Paulo também está dizendo e eu quero dizer para você que a igreja pode ser perseguida mas não pode ser parada eu quero dizer que a igreja pode ser aprisionada mas vai continuar avançando você prende um dois se convertem você mata um Deus levanta o outro eu me lembro quando um homem tremendo chamado John Huss o apelido dele era o Ganso ele foi colocado em praça pública na cidade de Florença e foi puseram fogo nele e antes de morrer ele disse assim vocês podem matar o Ganso mas daqui cem anos vai nascer um cisne que vocês não vão poder parar cem anos cem anos depois da morte dele nasceu Martinho Lutero e queridos Lutero quando se converteu a coisa que ele mais queria na vida é ser morto por Jesus então ele provocava ele ia no meio do furacão pregar e ninguém matava o camarada porque ele estava debaixo de uma profecia de um homem santo então querido ninguém vai para a igreja você pode glorificar a Deus igreja levanta a cabeça nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus depois ele fala de altura e profundidade e alguns teólogos dizem que ele está aqui tomando estas palavras para se referir a duas dimensões de adoração satânicas as alturas se referiam a astrologia as adorações que eram feitas no império romano aos astros aos deuses dos astros e profundidades as feitiçarias mais baixas mesmo que usavam os demônios das profundezas nem qualquer outra criatura Paulo ele quis deixar claro o seguinte olha se eu esqueci de alguma coisa também está valendo porque nada disso vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo então eu quero ler esse texto e dizer para você leia comigo Romanos 8 39 nem a altura nem a profundidade nem qualquer outra criatura poderá separarmos separarmos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor glória a Deus então para de se achar um derrotado porque você não tem um corpo perfeito porque não tem um rosto perfeito porque não tem uma conta bancária perfeita porque tem um carro velho para com isso a tua vitória não depende da sua força a sua vitória não depende da sua bondade não é nem porque você mereceu ou da sua justiça ela não depende tampouco das circunstâncias a sua vitória não depende da sorte a sua vitória meu querido foi decretada por causa do amor de Deus por você em Cristo Jesus talvez o teu pai não tenha te amado talvez a tua mãe não tenha te amado talvez a vida não tenha sido boa com você talvez você tenha sido abandonado pela sua esposa traído ou pelo seu marido talvez os seus filhos não te honram mas há um Deus nos céus que te amou tanto que ele entregou o seu único filho Jesus para que você fosse mais do que vencedor e querido quando fecharam nós fecharmos os nossos olhos nem mesmo esta travessia tão difícil nós faremos sozinhos Jesus conta uma história em que ele diz que havia um homem rico sem Deus e um homem pobre e temente a Deus morreu o rico e foi sepultado morreu o pobre o Lázaro e ele foi conduzido escoltado pelos anjos ao seio de Abraão o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra Deus se importa com você tanto que ele te deu o seu melhor seu único filho e depois mandou o seu próprio espírito que te sela como marca de propriedade eu sou dele no dia do arrebatamento quando a trombeta troncar todos vocês que tiverem o selo do espírito serão ressuscitados para estar juntamente com o Senhor e para sempre estaremos com ele o destino da igreja é um destino de ser mais do que vencedora é ser gloriosa mas a igreja não são as paredes a igreja somos nós Deus tem um lindo destino para você porque ele te ama queria que você fechasse seus olhos agora talvez talvez você tenha entrado aqui hoje abatido pensando que Deus não se importa com você se achando um fracassado ou tendo medo do futuro talvez você não sinta o amor de Deus mas ele te ama a Bíblia diz que Deus amou ao mundo ao mundo inteiro Jesus quando veio a esse mundo ele amou as prostitutas aos endemoniados amou o Zaqueu o corrupto amou a mulher pega em adultério amou o leproso amor até o fim e o amor de Deus ele está em Jesus hoje lá nos céus Deus que te conheceu na eternidade ele está com você no presente estar até o fim Jesus prometeu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos então meu querido eu quero primeiro falar com você com você que talvez não sinta esse amor mas que gostaria de sentir com você que talvez nunca tenha se entregado de verdade para ele e por isso tem tantas dúvidas por isso tem tanta vontade de fazer aquilo que não é dele hoje hoje ele quer que essas dúvidas acabem na tua vida então se você hoje quer entregar o teu coração para ele se você quer agradecer a ele por esse amor faça isso se entregando a ele entregando a sua vida para ele para sempre eu quero orar com você e por você eu quero te dizer que não importa quem você seja hoje o que você tenha feito porque ele te ama profundamente e o seu amor pode transformar a sua vida se você quer entregar o seu presente o seu futuro o seu coração a ele eu queria que você levantasse a sua mão e eu vou orar por você e você vai orar junto comigo aí onde você estiver e Deus vai transformar a tua história isto vale para você também que está aí na internet veja esse QR code aí coloque o teu celular para que nós oremos por você alguém aqui desse lado tem alguém aqui levante a sua mão se houver por favor me ajudem a ver graças a Deus graças a Deus fique com a mão levantada alguém desse lado aqui igreja fica com os olhos fechados isso só interessa a cada um de nós alguém aqui se houver levante a sua mão não perdem a sua oportunidade graças a Deus alguém aqui graças a Deus também aqui desse lado aqui desse lado aqui também nas pontas eu vou pedir pra graças a Deus também graças a Deus eu vou pedir pra você que tá levantando a sua mão entregando a vida pra Cristo fique de pé no seu lugar pode ficar não tenha vergonha gente esse é o momento que vai mudar o teu destino pra sempre eu queria que antes da oração a igreja aplaudisse ao Senhor porque hoje é dia de colheita e eu sei que lá fora também há muitas pessoas se entregando ponha tua mão no coração você que tá fazendo essa oração diga Deus hoje eu quero entregar a minha vida pra que o Senhor seja o meu Senhor e o meu Salvador ainda que as minhas lutas sejam grandes se o Senhor estiver comigo eu serei mais do que vencedor por isso eu me entrego hoje Senhor com sinceridade eu confesso os meus pecados e eu te peço escreve o meu nome no livro da vida pois eu quero andar contigo todos os dias da minha vida amém glória a Deus os diáconos por favor cheguem até essas pessoas meu querido minha querida bastante gente se entregando Deus abençoe Deus abençoe no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo disse o Senhor eu venci o mundo e se o Senhor venceu e Ele está com você você vai vencer também amém você pode dar uma salva de palmas para o Senhor glória a Deus eu queria fazer uma oração aqui junto com vocês agradecendo a Deus por esses 32 anos uma jornada de muita luta de muitas alegrias também eu vi pessoas nascerem de novo eu vi pessoas serem curadas eu vi pessoas nascerem fisicamente crescerem se casarem ter filhos eu vi pessoas destruídas na sua alma serem restauradas tudo porque o Senhor esteve conosco todos os dias então Deus obrigado por esse privilégio Senhor de fazer parte dessa chamada e agora que a church está em todo mundo Senhor derrama sobre nós a paixão pelas almas pelas vidas para amar aqueles que ninguém ama para receber aqueles que ninguém recebe e para manifestar ó Deus neste mundo a única glória que é eterna que é a glória do Senhor muda nossa vida muda o nosso coração transforma-nos ó Deus de acordo com a tua vontade e o teu propósito em nome de Jesus te 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 v te 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 Obrigado.